Apesar da Espanha ser o berço, onde criou-se o primeiro violão, com orgulho, eu, Sandrinha Sargentieri e todos nós brasileiros somos conterrâneos de um dos dez melhores violonistas do mundo. Isso porque recentemente o brasileiro Robson Miguel foi merecidamente homenageado pelo governo espanhol no Castelo de Córdoba, onde recebeu a Plata de Prata num evento que reuniu os sessenta e sete maiores violonistas da atualidade. Por onde passa, Robson, invariavelmente, arranca suspiros das mais exigentes platélias, que atônidas presenciam os arranjos serem emanados das cordas e enfeitiçadas, obedecem prontamente o cauteloso toque das mãos desse nosso mestre. Sua música é pura magia e sua arte não reside apenas na atualidade dos sons que ele reproduz com perfeição, mas se encontra, antes de tudo, no domínio com que move seus dedos, na agilidade e velocidade realmente sem precedentes, dando origem a uma melodia inconfundível e incomparável. Cidadãos do mundo, Robson e seu fiel escudeiro, o violão, vivem a realizar suas expedições culturais pelo planeta. Já compartilharam cenários com Altineola, Larry Coyle, Elliot Fisk, Joey Pez, Pat McFarney, Léo Browler e Paco de Lutia. E também estiveram por anos na Alemanha, mãe da música clássica. Experiências que tornaram possíveis a gravação de 126 obras próprias, 26 discos e 16 vídeos editados. E é nesta noite que Robson Miguel nos oferece muito, mas muito além de um simples concerto. É um espetáculo de estilo e categoria, que une emoção e técnica, no qual sobrevoa com elegância e muita genialidade todos os gêneros musicais, desde a nobreza do clássico até a nostalgia do mais puro jazz e blues. Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, desliguem por favor os celulares e durante o voo evitem usar o toalete e não mantenham, por favor, conversas paralelas. Preparem-se agora para a decolagem de uma boa viagem. Convidamos então o nosso comandante para o mais caloroso aplauso, para a decolagem de uma boa viagem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos Boa noite Boa noite Terra do violão, Espanha Os espanhóis dizem, Espanha é única Eu acho que em matéria de violão Nós temos essa dívida eterna Aplausos 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 Música 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 Foi o dia 1º de maio, no dia do trabalho, que ele trabalhando na Itália, vocês não me lembram ali, passando a outra barata. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora então eu tenho que me virar em dois, ou três, fazer o baixo, a harmonia e o solo, tentar vocês pensarem que estão ouvindo três violões. Homenagem a Rony Sebastião Bá, 250 anos. 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 Eu fiz a Rony Sebastião Bá, 250 anos. 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 Puxo de manhã, puxo de manhã Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Cantava, dançava em Espanha Nessa tamanha, nessa tamanha Nesse papo seu da Espanha É o meu amigo, é o meu desejo É o meu do seu beco, é o meu do seu beco É o que você ganhe, o que você ganhe Tem muitos sacortes dissonantes de nossa alma, mas é muito aberto Aí o cara falou, mas não tem jeito de facilitar isso aí não Pode tentar, né? Esse papo, puxo aí pra qualquer coisa Nossa senhora está lá, vai pra lá Esse qualquer coisa, não tem jeito de facilitar isso aí não Pode tentar, não tem jeito de facilitar isso aí não Pode tentar, né? Esse papo, puxo aí pra qualquer coisa, né? Esse papo, puxo aí pra qualquer coisa, né? Não tem jeito de zal receitar isso aí não É o meu do seu beco, é o meu . Como é o meu do seu beco, é o meu do seu beco To o meu do seu beco Deixa eu dizer Deixa eu dizer Deixa eu dizer Amém. 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 Tocar a obra. E depois, ao mesmo tempo, contar a história da altura da obra. Amém. Muito bonito. Escolar muito comprida. La Catedral. A 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 Catedral. Obrigada. 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 Obrigada.